Oi gente, bom dia! Passando aqui pra falar pra vocês que tem vídeo novo no YouTube E assim, um vídeo que vocês estavam pedindo muito, um tour atualizado no Dollar Tree E o Gustavo quer me matar, porque deu quase 40 minutos de vídeo Vocês tem noção? Então eu passei em todos os corredores pra mostrar realmente tudo que tem pra vocês Pra ter uma noção do que é que tá dando pra encontrar e tudo mais Então ó, prepara a pipoca e bora assistir o vídeo desse sabadão, só clicar aqui no link E na programação do dia, o Walmart, acabei de chegar, parece que tá lotado Mas bora lá ver o que a gente encontra hoje Na semana passada eu abri uma caixinha e muita gente pediu pra eu mostrar brinquedo Então vou mostrar brinquedo hoje, tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar tudo, porque tem muita coisa Mas quero que vocês entendam um pouquinho do que dá pra encontrar Por exemplo, o Lego, esse aqui ó, do Minecraft, tá 50 dólares Tem esse outro aqui que tá 35, tem de 39 Então o que eu posso te falar é assim, ó, o Lego você vai encontrar no Walmart Mas se você quiser algum modelo muito específico, aí já começa a complicar um pouquinho Olha essa Nerf aqui ó, de dinossauro, 16,88, 20,96 Tem muitos modelos, tem até esse aqui ó, que é 8,48 Bem baratinho, é um pouco menor, né? Olha só, e daí aqui atrás de mim, eu vou virar a câmera já Tem bastante coisa de dinossauro, por conta do novo filme Jurassic World que tá saindo, né? Olha aí, todos os dinossauros 25 dólares, 16,97 Aquele lá tá 10,88 16,97 Tem até dinossauro por 5 dólares Bem baratinhos, esse aqui tá 25 Também tem algumas coisas do bus saindo agora por conta do filme novo, né? 31,48 Bem legal Homem-Aranha por 10,48 Isso aqui, gente É 22,97 Olha só que legal, isso é tipo uma teia do negocinho Interessante Aí tem algumas coisas aqui do Batman Gente, isso aqui eu acho que é pra cantar com o negocinho 30 dólares Tem de alguns personagens, tem de Frozen também E tem Ok Tok, 25 dólares Esse aqui tá 17,88 Tem fone também por 20 19 dólares, gente 19 e pouquinho 20, né? Achei o preço muito bom do Baby Yoda Bem legal Carrinho da Hot Wheels, olha só 94 cents Eu mostrei até no vídeo de hoje que vende lá no Dollar Tree Só que lá é 1,25 Então assim, eu sempre indico passar primeiro no Walmart Que aqui costuma ser um pouquinho mais barato Olha o paredão de Lego que tem aqui Até vou virando devagar Porque senão vocês vão ficar tontos Mas gente, até lá no final é Lego Então assim, tem uma variedade muito grande Mas aí você me pergunta Tem de Friends? Não sei Sabe? Mas provavelmente de Harry vai ter alguma coisa Dessas coisas que estão em alta, né? Jurassic World E o preço depende também do tamanho do Lego Quanto menor, né? Menos peças Mais baratinho ele vai ser Tem alguns modelos que não chegam a custar nem 10 dólares Sabe? Então assim, o preço é muito bom Aqui ainda tem uma parte de coisas de massinha da Playdu Que eu particularmente adoro Na minha infância eu era muito mais de massinha do que de Lego Mas sei que o pessoal curte Lego, né? Ó, 15 Gente, olha isso de fazer sorvete Olha esse castelo da Ariel Não aguento 90 dólares Que coisa mais linda Aí tem esse pequenininho Aqui, ó Por 20 Olha só de Harry Eu falei que também provavelmente teria, né? 60 dólares Esse aqui tá 49 Olha só que bonitinho O que mais que a gente encontra aqui? Esse aqui tá 24 Aqui embaixo 80 Olha que lindo Olha aí, ó Vingadores, gente Que demais 39 Tem algum de 49 Mas que acabou Mas esse aqui é 39 40, né? E esse aqui tá 70 Outra coisa que vocês amam Quebra-cabeça Que sempre me perguntam Na faixa de 10 dólares, tá? Tem de 10, de 11 Depende do tamanho Depende do desenho também, né? Mas custa mais ou menos isso Tem de 1.000 peças Tem de 750 500 550 300 Por enquanto não achei nenhum da Disney Minto Acabei de achar Olha esse aqui São 5 quebra-cabeças em 1 Por 15,97 Olha que lindo Amei Bem retrô E daí tem ali Alguns de 300 peças 500 Esse aqui é 750 Lindo demais Achei outros 5 em 1 Também por 15 dólares Ignorem que tá no lugar errado Tá 16, na verdade Mas olha isso O pôster, né? Dos filmes Lindo, lindo, lindo Amei E os jogos Monopoly 20,96 Jogo da Vida 20,96 Mario Tem vários Tem alguns jogos assim Que vocês conseguem usar no Brasil, né? Que é legal Ó, tem do meio E esse jogo da Mansão Mó Assombrada Achei o máximo E ele tá custando também 15 15,40, eu acho Olha que demais Adorei Bem diferente Cheguei no corredor da LOL Da perdição, né? Olha isso aqui Que é um trailer, gente Olha que demais Mas quanto isso tá custando? Peraí que eu vou ter que descobrir Eu acho que esse aqui Tá custando 54 Essa média casa aqui Gente, ela normalmente custa Uns 180 Até uns 200 dólares Peraí que eu vou ver Mas esse aqui tá custando 50 dólares 50,97 Agora vamos ver Se a gente consegue levantar Pra ver essa daqui também Tá mais barato do que eu falei, gente Tá 149 Eu sei que no Brasil Custa tipo uns 2 mil reais O pessoal fala que é uma loucura Mas isso aqui é difícil levar É muito pesada A caixa é muito grande Eu acho meio complicado Aí tem outras bonequinhas Agora da LOL Assim, né? 20,88 28,94 Tem várias coisas diferentes Assim E tem umas outras que não são LOL Já mudou aqui, né? Essa daqui, ó Muita gente me pergunta de fantasia E aqui, ó 20 dólares Essa é a faixa de preço Você nunca sabe qual você vai encontrar Nem se vai encontrar Em época de Halloween Tem mais variedade É importante destacar isso também Hoje só tem da Moana E da Ariel A da Moana Aposto que tá no lugar errado O preço não deve ser esse não Deve ser mais ou menos uns 20 dólares também Olha esse conjunto aqui Que coisa mais perfeita Gente, que lindeza Peraí que eu vou ver o preço Esse tá custando 12 dólares A fantasia da Moana Acabei de conferir E esse joguinho de chá Tá custando 15 Muito bonitinho Ali em cima tem a bolsinha Tá vendo? 13 e pouco Esse kit aqui, ó Com secador 16 Tem essas bonequinhas aqui Das princesas também Por 18 18,88 Cada uma Aí tem essas aqui Que são tipo Barbie Custando 9,97 Tem essa pequenininha também Aqui, ó Essas pequenininhas Tem algumas mais baratas E Barbie Barbie, eu acho que o preço daqui É muito bom Eu não sei hoje Quanto custa no Brasil Mas eu sempre falo pra vocês Que eu acho que vale a pena 19, 15 dólares Olha só Esse aqui, ó 29 Vem o cavalo Vem, sabe? Umas caixas grandes Assim Esse aqui Aqui vem os Petzinhos Por 19,88 Carrinho de pet E tudo Esse aqui Dela ginasta Acho preço bom demais Sem falar que tem Barbie Por menos de 5 dólares Né? 5, vai? 4,97, ó Tem aquela ali Que tá custando 4 Ainda Tem que ver qual é o modelo certinho Ó, essas aqui Todas por 5 8 Uma dica É vocês baixarem O aplicativo do Walmart É isso que eu tô fazendo Quando eu não tenho certeza Do preço Aí eu boto o código de barras E ele me fala O preço exato Que vai passar no caixa Tem algumas coisas Que são um pouco mais infantis Também Tipo aqui da Patrulha Canina Daqui a pouco Começa a ter Fisher Price Então tem brinquedo realmente No Walmart Pra todas as idades Tem uma variedade bem legal Hoje os principais locais Pra comprar brinquedos São supermercados Que é o Walmart E a Target Não tenho maturidade Pra essas coisas Olha a cestinha de compras Do Walmart Sério Aí vem todas as comidinhas Sempre gostei disso R$4,97 Muito baratinho Olha a frigideira É pra fazer um camarão flambado Com brócolis Cebola Gente R$9,97 Tem até uma panela elétrica aqui Isso aqui é tipo uma Polaroid Pra criança Gente Que legal Olha Eu vou ver quanto que tá Essa daqui Tá R$49 Deve ser o mesmo preço Porque uma é azul E uma é rosa Da mesma marca E esse Lego Do Mickey E da Minnie Que fofo R$24 Também pra criança pequena Com peças maiores R$30 R$19 Isso aqui parece ser Tipo brinquedo sustentável Assim Achei diferente Interessante Tipo Lego também Tem de R$16 R$19 De R$15 R$12 Tem que passar O coisa pra ver Porque é tudo mesmo brinquedo E tá tudo com preço diferente Gente Fisher Price Pra brincar de Uno Olha isso De 6 a 36 meses Por R$11 Esse aqui Tá muito barato Fisher Price É uma outra coisa Que vale a pena demais Comprar aqui Tá custando R$8,44 Esse aqui de caixar Eu acho o preço Muito bom E tem vários outros Brinquedinhos Dessa mesma faixa de preço Ó R$8 R$7 Tudo Fisher Price Coisinhas que as crianças gostam Né Tipo chaveiro do carro Aí aqui É um pezinho De academia Gente Não aguento Muita coisa fofa Telefone Controle Saí do Walmart Já tô em casa E deixa eu falar uma coisa pra vocês É Acabei de fazer um post novo Aqui no feed Nesse post Eu dei 3 dicas De produtos que a minha mãe gosta E que ela leva pro Brasil Quando ela vai embora Então são produtos interessantes Pra você colocar Na sua listinha de compras também Vão lá conferir E me falem Qual que vocês mais gostaram 3 produtos que a minha mãe compra Aqui em Orlando Pra levar pro Brasil Paninho pra lavar roupa Que não precisa separar por cor Papel alumínio Elas falam que o daqui é bem melhor Produto pra passar roupa Eu costumo comprar o dourado Mas tem várias opções